Entrou na partida, primeira coisa que a gente quer fazer, qual time tem a melhor TF? Melhor TF? Uhum. O deles. Zyra é bom de TF. Zyra, Shen, Riven e Jin. Ah, eu não sei até que ponto ele é bom de TF, acho que é né? Ele é porque ele pode até meio que entre as plitar, só que ele tá jungle, ele explita e Uta, ele aparece na TF. Eles podem iniciar e aparecer um Shen, sabe? É, normalmente a gente quer ver assim, em termos de coisas em área, o que eles conseguem fazer. Então assim, o melhor exemplo aqui é a Zyra. Então, o que adiciona mais pontos pra TF aqui é a Zyra. No nosso caso, eu acho que é a gente mesmo e o Echo, cara. É, e o Echo? Ahn... Blitz, quase nada. É, o Blitz é mais pick-off, né? Ahn. Então, como a gente tem um... O Echo eu não lembro, cara, se ele é mais early ou late game. Ahn... O Yasuo a gente sabe que é mais late game, a gente sabe que você é mais early game. O Lucian é early mid game. Isso aqui... Din é early mid game. A Sivir é mid late game. Riven é late game. Então, me parece que o time deles tá um pouquinho melhor no late. Acredito eu, cara. Eu achei que no draft ficou melhor, né? Em geral. É, sei lá, esse Din tá bizarro aí. Não sei qual que é no mid aí, mas tem alguma coisa estranha, né? Ele é mid, ele é mid. Ahn... Enfim... Ok. Então, tipo, não tá muito claro, assim, quem tem a melhor TF, mas talvez seja o time adversário. Ih, já estacionei o Popo ali. Ah não, eu fiquei aí, ó. Opa. Tranquilo, cara. Tá? Mas agora você sabe que você tem que ficar aqui. Ok. Eu teria ficado mais tempo lá, mas tudo bem. Ó. Antes dos bichos nascerem, deu 1,30, já começa a pingar que nem um louco pedindo ajuda. Pra esse cara aqui, já tá aqui batendo com você, entendeu? Tá perto. É. Ele tá por aqui pra bater com você, é sustain que você ganha, é clear speed. Então, 1,30, você já começa a fazer isso. Se você quiser ganhar sustain, enquanto o barril tá carregando ali a explosão, você pode se distanciar e sair do range de auto-ataque. É. Tá? Porque aí o teu barril vai girar, né? Todas as skills vão girar. Aí você ganha sustain, você perde e clira o speed. Ó. O seu Gragas tem uma taxa de vitória bem alta, né? Deixa eu ver quanto é que tá. Acho que 52, 3%. É, tá aqui 51, 53. Ele é um campeão de early game, né? Mas, hoje em dia, como é que tá a jungle, cara? A jungle, hoje em dia, é o seguinte. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, dá pra gankar? Vou gankar. Não dá base. Ok. Então, você quer focar em fazer o full clear, principalmente o primeiro, o segundo full clear. Primeiro, o segundo clear. E... De resto, você pode dar uma adaptada do tipo, ah, faço isso aqui e vou gankar, né? Ou faço um aqui e vou gankar. Tá bom? Ok. Ok. Então, forma mais. Forma mais. Você pode focar em ser mais consistente na jungle. Faz o teste e vê o que que você acha, cara. Ok. Eu vou direto pro blusão. Não tem como gankar top. Não tem como gankar top. Super, super avançado. Sim. O... O Jin foi solado. Agora, é legal, cara. A gente tá no 3 e 3. Quem que é o jungler? É um... É um Shane. Provavelmente a jungle dele é bem lenta. Mas... A nossa é mais rápida. Mas é legal você wardar aqui pro... 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 Pro top lane. É, eu teria descido a ward aqui, ó. Tá? Que é mais ou menos onde eles tão descendo no mundial. Ok. Que é ela pega a visão aqui assim que o cara sai. Pega a visão do rio. Tudo que você precisa... Ah, ok. Vai pegar do rio também. Opa, já fui pra cima dele aí. É, não. É tudo isso. Ele tava com um pouco menos de vida. Beleza. Ó. No timing dele, não tem outra coisa que ele pode ter feito. Além de 1, 2, 3. Tá? Gromp. Blue. E... O red. Mas... Pra garantir... Você olha o farm dele. Aperta a tab. Tem 7. Então ele fez isso. Né? 3... 3... 1... Dá 7. Beleza? Então você sabe que isso tá vivo. Você sabe que isso tá vivo. E ele tomou uma boa de uma... Duma surra aqui. Né? Então... É... Na hora que você encontra com ele. Se você tivesse reparado. Você ia ver que ele tava sem pote nenhum. E que... Se ele for fazer a jungle. Ele vai estar colocando bem em risco. Então o que você podia ter feito? Vindo por aqui. Passado a parede. E matar dele aqui no... Nos Krugs. Ok. Tô com mais malícia, né? Não. Eu torci dois flashes. Não, não. Eu torci dois flashes. Há que dá pra matar ele ali. A gente sabe que tá o ar dado aqui. Não, não. Se a gente tivesse recuado dava pra matar. Mas indo pra cima assim... Realmente, muito provavelmente ele deu o B. Eu acho que tem valor em você chovar isso aí, e acho que dá pra ir pro dive, eu teria pego a água aqui. Ela se apavorou, ela se apavorou, as vezes que muito antes, se eu tivesse esperado causar eu teria matado um ou dois pelo menos. Dive de modo geral, super arriscado, a gente não quer fazer, mas ali eu acho que é uma situação bem específica que dá pra fazer. Overextend isso aqui que você tá fazendo, tinha que ter ido embora já, tá perdendo tempo aqui. Agora que a gente tá aqui, você pode, dependendo de como rodava você for ficar, você pode fazer esse kill aqui assim, beleza, B. Então a gente sabe, cara, ó, o Shen tava top, certo? A gente sabe que ele não farmou aqueles Krugs, então ele farmou agora provavelmente, e ele vai descendo a jungle. Então, ou ele vai gankar top por cima, ou ele vai vir aqui fazer os lobos e depois vai fazer o gromp e vai gankar bot, tá? Provavelmente ele vai fazer algo desse tipo aí. Então, ele foi gankar top, eu fui tentar dar counter. Eu até encontrei no meu caminho, só que eu acho que tava muito medo. É, bem, eu não acho, eu não acho uma jogada boa dele, né? Tipo, olha onde tá o Iaçu, a Wave tá puxando, então é uma jogada bem ruimzinha. Encontrou o cara, né, sem ser no começo do jogo. Quando a gente encontra no começo do jogo, a gente sabe. É, ele não saiu da base com mais gold que a gente, então a gente sabe a itemização que ele tem. Agora, encontrou o cara, assim, 6 minutos de partida, você tem que olhar a itemização dele. Você tem que ver, ah, ele comprou duas espadas longas, né? Ele tá de red buff, tudo isso você tem que prestar atenção. Qual o nível dele? Então, aqui a gente tá com o mesmo nível, a gente tá com uma itemização melhor pra TF do que a dele. E é isso aí. Então, a gente, teoricamente, ganha esse 1x1 mais. Só tem que ficar de olho na Riven aqui. Ó, isso aqui, taunt, é algo que você tem que cortar do teu repertório, cara. É, taunt eu tô falando de ficar mandando emote, ficar mandando risadinha. Tudo isso você tem que cortar. Se você tá jogando na tua conta principal e você quer ganhar, isso não existe. Ok. Entendeu? Tipo, nos elos mais altos, ninguém faz. Ninguém. Ok. Tá, eu não sei, eu fiquei perdido, né? Deu pra eu perceber. Tudo bem, é. Ó, ela tá level 6, cara. Né? Então, tipo assim, você não pode gankar ela, level 6. Você tem que perguntar pro Yasuo, falta muito pra ele, level 6? Quanto falta? Né? Enquanto isso, você farm isso aqui e não dá pra gankar, não, cara. Vai assistir muito, cara. Aí, a gente se matou, acho que é minha causa, né? Eu devia tirar do ar, gente. Nossa, deu uma bad isso aí, cara. É. Isso aqui é, tipo, é power spike, sacou? Ela tem um puta de um power spike do level 6, assim como a maioria dos campeões, né, cara? O level 6 pega uma skill muito forte, mas a gente não podia. É, uma coisa que vai te ajudar, cara, a ter uma orientação, assim, saber o que que eu tenho que fazer jogando na jungle, é o que eu te falei. Foca em farmar. Não sei, tipo, quando eu, tem jogo que eu farmo muito bem, só que o time perde o jogo, sozinho. Aí eu fico, tipo, ah, meu, não dá pra farmar. Aí tem jogo que eu quase não farmo igual esse, querendo, tipo, forçar um gank de qualquer jeito, pro Yasu ficar afidado, e... Tá aí nada. Porque... Trolei o cara. Cara, começo da partida foi bom. O problema foi aqui o nosso gank com a mulher level 6, tá? Isso foi o erro, beleza? Ok. É, muitas vezes não dá pra gente generalizar, cara. Tem diversos errinhos que a gente vai cometendo, então isso aí foi o nosso erro. Olha aqui do cara, Tetris? Ah não, Tetris. Ó, isso aqui não vai tá vivo nunca. Esse Blue não vai tá vivo nunca nesse minuto aqui. Muito difícil. Por quê? Se ele começou a jungle do lado de baixo, num 7,40 mais ou menos, 7,5, isso aqui tá nascendo. Né? O buff tem 5 minutos de respawn. Então, eu não teria vindo aqui dentro, porque tem uma grande chance do cara ter passado farmando tudo. É... Jogando na jungle, João, você quer focar na lane que está forte. Tá? Então, o Yasu e a Riven, tá meio que pau a pau, né? Acho que o Yasu tá ligeiramente mais forte, mas quem tá forte mesmo é o Echo. Então você quer fazer jogadas em torno do mid. Você quer pegar e guardar o mid, tipo assim, guardar aqui, guardar aqui, ou guardar aqui, sacou? E guardar aqui, e fazer jogadas em torno do mid. Tipo, dar um overextendzinho pelo mid, contando com a presença do Echo. Você não vai ter dor de cabeça nesse sentido. Por quê? Se aparecer o jungler, vocês vão lutar com uma vantagem. Que o Echo vai estar fidado contra um Jhin, que apanhou pra caramba, entendeu? Vocês vão ganhar sempre. É assim que a gente joga na jungle. Você viu a primeira partida do INTZ? Do Revolta? Vi. Então, ele fez exatamente isso. Pegou vantagem no top, morou lá. Né? Colocou umas guardas deeps, e ficou morando por aqui. Tá? Então, dessa aula de hoje, se você puder tentar farmar mais, e morar no lado que tá mais fidado, acho que você vai começar a desempenhar bem melhor, cara. Ok. Foi pro top aí, né? Ah, legal. O Echo estando junto, tá tudo certo. É uma pena que a Riven não decidiu se matar aqui, igual muitas vezes aconteceu. É uma pena que a gente tenha matado ela, né? Ficou um tempo farmando ainda. Esse nome dessa se vira é pra dar um mindfuck, né? É. Mas, tipo, e agora? Ah, tá. Lembrei dessa jogada. Tá. Tá, deu bom. Porque ele tava forte, como você mesmo disse. Aí eu trollei, e esse boneco é muito trouxa. Cara, foi... Ah, o que a gente sabe do local? Eu só porque eu fui lá, porque eu não fiz... É, esse dive é meio overextend, né? Vendo que a Riven tá aqui, cara, você tinha que correr... É, quando ela flash assim, a gente tá meio ferrado. Ah, você tá, tipo, não era pra eu ter perdido tanta vida, porque ela não ia vir pra cima de mim, falou aí. Tudo bem, tudo bem. A gente errou, tá? Foi um overextend por conta do dive. Lembra que eu te falei? Que dá dor de cabeça é dive. Tamo com uma vantagem? O que que vai entregar a partida? Dive, call na hora errada, e overextend aqui, entra na região adversária. Então, o que a gente tem que fazer? Farmar por aqui, guardar deep, fazer jogadas aqui pelo mid. E é isso. Meio que ser abusado nessa região, que o Echo tá em posição pra tentar ajudar a gente. Tá? Sempre observando se o bot tá lá, se o top tá lá, essas coisas assim. Aqui você podia ter vindo pro bot. Vendo que o bot lane inimiga tá puxada e a tua bot lane tá chegando, eu acho que valeria apenas ter vindo andando por aqui e tentar encaixar um gank. Tá, então eu teria feito isso aí. Tá me ouvindo aí, cara? Tô, tô. Tá tranquilo. Beleza. Eu fui depois. Vamos ver mais essa jogada aí e a gente encerra por aqui, tá? Aqui você meio que... Né? Eu tentei... Não, mas forçou o flash, né? É. Tá bom. Eu forchei nada meu, só a witch que volta rápido. É, tá bom. Tá, então, desse replay que a gente viu, resumidamente é isso, cara. Não spamar mais emotes, taunts, essas coisas tudo. Você tem que jogar bem focado, levando super a sério do começo ao fim. Basta a gente dar uma pisada na bola que os caras pegam vantagem e a gente não volta mais, principalmente jogando de gragas. Focar em jogar pelo lado que tá ganhando, no lado do mapa que você tá ganhando. Ó, mas, tipo, aí a Ryu pegou vantagem, foi pro top, o Yasuo foi junto e o Yasuo foi solado. Aí eu tenho que ir lá, voltar, tentar agancar ele. Tipo, o mid... Ó, o jogo já tinha virado aí um pouco. Porque o Jin levou a torre do Echo e o Yasuo foi solado pra Ryu. Certo, tranquilo. Beleza. A dúvida é, se você ajuda o Yasuo ou o que você faz. Você joga pelo mid. É a mesma coisa. Problema do Yasuo é o problema dele. Às vezes você vai lá ajudar ele e você sabe o que vai acontecer. Vai morrer você e vai morrer ele, certo? Então, joga pelo mid. Se for o caso, chama o Echo pra agancar top com você. Tem que levar essa torre aqui, cara. O cara tá super fidado, ainda não levou. Ele tá vendo muito mundial, tá querendo ter 200 de farming aos 15 minutos. Tá, aí eu subi. Beleza. Bom, tipo, não é errado agancar aqui pro Yasuo. Porque ele não tá sendo estompado. Se ele tivesse... Eu forço a torre ou o Arauto? Tipo, eu não tinha visão do Shen, sabe? Cara, não tem visão do mid. O bot a gente sabe que tá lá. Eu não iria pra T2 não aqui, cara. Dá pra ir pra T2 e dar umas porradinhas nela? Dá sim, tá? Eu não iria pro Arauto também não, tá bom? Arauto é um call super arriscado. Nossa, deu muito dano ali nele, hein? Ele ficou perdido. E eu mato ele. Seixou, tipo. É, peraí que eu... Então, eu... Pode vir na torre e dar umas porradas? Pode. Agora, é... Não acho que... Enfim, vai conquistar muita coisa, assim. E Arauto não é uma opção. Ok. Tá? Porque é muito arriscado. Então, beleza. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal. Então, vamos lá.